E ae, Chiafá Ih, caralho A gangue tá presente Adivinha, quem chegou no bairro? É a gangue, porra É a gangue, porra É que É que ela não resiste Envia minha tropa a passar Sabe que hoje é putaria Bate no rádio papai Que não precisava ir buscar Desce louca de maconha e de balinha E ela assulta Minha postura Te deixa em choque De menor do corre Cheio de malote Que te patrocina Cato que te deixa o corre E ela assulta Minha postura Te deixa em choque De menor do corre Cheio de malote Sabe que nós pega Cato que te deixa o corre E ela assulta Minha postura Te deixa em choque De menor do corre Cheio de malote Cheio de malote De menor do corre Cheio de malote Que te patrocina Patrocina Cato que te deixa o corre E ela assulta Minha postura